Senhor presidente, é nojento ouvirmos aqui deputados que alegam que não se pode violar a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão tem um teto que não pode ser ultrapassado para defender medidas arbitrárias, ilegais, como o próprio inquérito da censura, vulgo fake news, mas, em contrapartida, fazem aqui ataques ao presidente insinuando seu envolvimento com milícias. Isso é a maior hipocrisia que há nesse parlamento e na política. Mas o que pode ser pior do que um inquérito imoral, incondicional e ilegal? Ele é incondicional, pois fere a ampla defesa e o contraditório e fere o princípio do juiz natural. É ilegal, pois fere o nosso sistema acusatório, que tem as fases muito bem definidas da persecução penal, onde há a produção de provas, coleta de provas, feita pela polícia judiciária, que envia para o Ministério Público e, a partir daí, para a segunda fase, que é a fase do julgamento, que é feita pelo judiciário, nesse caso, o STF. Desde o momento em que o judiciário se imiscui nessa fase, na fase da persecução penal, está violando o nosso sistema acusatório. Mas em que eles se baseiam para fazer a instauração desse inquérito ilegal, incondicional? Num dispositivo do regimento interno do STF de 1980, que não foi recepcionado pela nossa Constituição, que diz que crimes que são cometidos na sede do STF, que atentem contra a vida de ministros do STF e cometidos por autoridades, nesse caso poderia sim ser instaurado um inquérito, mas não foi recepcionado pela nossa Constituição. Mas aí vejam só como a narrativa já está criada. Alexandre de Moraes vai para a TV, vai para a decisão do inquérito, da validade do inquérito, para alegar que todo tribunal pode instaurar um inquérito, pode fazer investigações de ofício. Uma tremenda... a falta ao Estado Democrático de Direito. Barroso diz que a internet é a extensão da sede do STF. Que contorcionismo lógico para defender arbitrariedades e autoritarismo por parte daquele que deveria ser o guardião da Constituição. O pior de tudo isso é ver o silêncio dessa Casa. O silêncio é a omissão daquele que é o presidente da Casa, que deveria sair em defesa do Parlamento diante de tantas arbitrariedades contra essa Casa. Nem na época do Mensalão houve busca e apreensão de deputados, nem na época do Mensalão houve quebra de sigilo bancário e agora querem fazer isso para atacar aqueles que fazem críticas ao STF. Nós levaremos tudo isso às cortes internacionais. Não podemos aceitar essas violações de direitos e prerrogativas de deputados. E sim, está tendo no Brasil atos antidemocráticos. Esses atos antidemocráticos estão ocorrendo por parte do STF, contra as instituições, inclusive esta Casa, e contra o povo brasileiro. Levaremos às cortes internacionais para saber os abusos e arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil por aquele que deveria ser o guardião da Constituição. Obrigado.